Olá, saudações de acordo com a hora do dia, sejam todos bem-vindos à segunda edição da Live Show Solidária da TV Belas. Nós somos o Emo e do Mildo, o Edu e já, agradecer ao convite da produção. E vamos aqui interpretar algumas das nossas canções, algumas canções, vamos interpretar algumas canções e cantar nossas composições próprias. Esta é uma live solidária com o Jardim Feri e é só contactarem os números que estão a passar aí no Vodapé neste momento. E seguir o canal da TV Belas no YouTube. Seguir o canal da TV Belas no YouTube, o Facebook, todo o TV Belas e acessarem o site. Vão lá, deixem os vossos donativos, vamos todos ajudar. Vamos começar, né? Que venha a música. Minha terra, nossa terra, liberdade e união. Meu orgulho, meu país e Angola no coração. Minha terra, nossa terra, liberdade e união. Meu orgulho, meu país e Angola no coração. Meu orgulho, meu país e Angola no coração. Meu orgulho, meu país e Angola no coração. Minha terra, nossa terra, liberdade e união. Meu orgulho, meu país e Angola no coração. Meu orgulho, meu orgulho, meu país e Angola no coração. Minha terra, nossa terra, liberdade e união. Meu orgulho, meu país e Angola no coração. Meu orgulho, meu orgulho, meu orgulho, meu orgulho, meu país e Angola no coração. Minha terra, nossa terra, hosana santa Minha terra, nossa terra, hosana santa Minha terra, nossa terra, liberdade e união Minha terra, nossa terra, hosana santa Hosana santa Minha terra, nossa terra, nossa terra Guaudo, Guaudo Vamos prosseguir, ordenhamos essa música do Rui, né? sim, grande Rui Mingus thickness são as cotas, nem a responsabilidade de cantar esse tipo de música. Vamos prosseguir com... A música que se segue é internacional, de uma cantora muito, muito, muito boa. E é sul-africana, Zahara. O título da música é L'Olwe. Tenho a certeza que muita gente que está lá em casa a nos assistir nesse momento conhece a música. E vamos, vamos interpretar. Piano de composição de Zahara. 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 Ulole wewa hitutula Ulole wewa hitutula Nawasita Ulole wewa hitutula Ulole wewa hitutula Ulole wewa hitutula Nawasita Ulole wewa hitutula Ulole wewa hitutula Ulole wewa hitutula Nawasita Ulole wewa hitutula Amém. 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 Música Música Eduardo. Obrigado. Obrigado. Vamos prosseguir, ainda vamos interpretar mais uma lenda. Sim, sim. Uma lenda. Nós já cantamos, a única que eu lembro aqui agora é o Filipe Mokenga, Um Yumbi. E esse é um Wicon, esse é um Wicon nacional. A música. O salaposi. Um Yumbi, um Yumbi, ele, late, de. Kakele Kachimbamba, o salaposi. Kakele Kachimbamba, o salaposi. Kakele Kachimbamba, o salaposi. O Yumbi, um Yumbi, ele, late, de. Kakele Kachimbamba, o salaposi. 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 Amém. Amém. Vamos prosseguir. Olha a sequência. Olha, a sequência é uma das nossas composições, como pro moderno, que íamos interpretar e íamos cantar músicas nossas. A música é a tua esposa. Vamos viajar, mulheres, vamos viajar. Vamos viajar. Essa é aquela música das que oram. As que oram. Espera um coração. Ouviu minha oração Quando clamei por você Pedi um homem que me compreenda E apareceu você Tua esposa Tua esposa Sou tua mulher Tua mulher Tua mulher Tua mulher M'entreguei de coração Nessa nossa relação O teu olhar é obra divina Roubas a minha atenção É tua esposa Hoje eu sou Sou tua mulher Sou tua mulher Sou tua mulher Sou tua mulher croisada Sou tua mulher teu amor 福ima Com teu amor... Com teu amor... Com teu amor... Com teu amor... A tua mulher A tua vida transformou-se em mentiras Teus sonhos não valem mais Já não reconheces o homem com quem você casou E jurou te amar a vida inteira Em nome do Pai, Espírito Santo, amém Ele jurou te amar, mulher Jurou também ficar contigo na riqueza e na pobreza E nos momentos difíceis Ele estaria ali De emoção você chorou Tua família testemunhou E o Pai te abençoou Aleluia Eras a mulher mais feliz naquele dia E a roubar sua alegria E o tempo passou E esse mesmo homem mudou E já não para mais em casa E arranja outra namorada E ele não te quer mais Ele não te olha mais E ele não te ama mais Chora, chora, chora Noite e dia Procurando aquele marido Que desapareceu Você andou noite e dia Noite e dia Procurando Ele não vem mais E ele não vem mais E tua vida é só chorar E tua vida é só sofrer Então só perguntas ao Senhor Será possível separar O que você uniu E ele não te ama mais E ele não te olha mais Chora, chora, chora Noite e dia Procurando aquele marido Que desapareceu Que desapareceu Você andou noite e dia Procurando Ele não vem mais E ele não vem mais Tua vida é só chorar Tua vida é só sofrer Tua vida é só sofrer E tu só perguntas ao Senhor Será possível separar O que você uniu E ele não te olha mais E ele não te ama mais O que você uniu O Edu Subscrevam-se já no canal Da TV Belas Sigam Sigam a TV Belas Vamos já encerrar Com a nossa live Mas vamos encerrar Com uma música Que também é da dupla O Edu Intitulada Não é brinquedo É uma chamada de atenção Para os homens Em especial E enaltecer Aquilo que é o carisma A beleza que as mulheres têm Mulher não é brinquedo Homem Então Ame a sua mulher Ame a sua namorada Ame a sua irmã Ame a sua mãe Porque mulher Não é brinquedo Hoje tudo está perdido São casados comparados com bandido Onde mulheres se entregam Numa relação Como se fosse tudo Onde homens se negam A amar como se fosse O fim do mundo E nada mais Suicida Cumplicidade Hoje a aliança no dedo É mesmo só sinônimo De vaidade Uns só querem dinheiro Não querem nada sério Não Só querem seus primeiros A casar E onde quem tem mais dinheiro é rei Onde quem não tem dinheiro não sabe Onde quem tem mais dinheiro é rei É o primeiro a pagar as grades Os homens já passaram os limites É casado mas tem quites Até onde vão os teus apetites Moço, respeita a tua mulher Casado pra fazer sofrer Respeita a tua mulher E se quer uns brincade ficou Mulher não é brinquedo, mano Mulher não é brinquedo, não Nem brinquedo, não E se quer uns brincade ficou Mulher não é brinquedo, mano Mulher não é brinquedo, não Nem brinquedo, não Ah, 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 ah Devo ver a filha a lei Das vezes que foste desbundar Deixaste a tua mulher, mano, foste em banda Abandonaste a tua família Deixaste a tua filha, sou com a minha filha Manoel Deu atenção pra tua mulher Se não vai sofrer Mulher não é brincado, mano, che Mulher não é brincado, nao Não é brincado, nao Se queres brincar, dificou Mulher não é brincado, mano, che Mulher não é brincado, nao Não é brincado, nao Se queres brincar, dificou Mulher não é brincado, mano, che Mule noй brinquedo now Noé brinquedo now Poder seja brincadegrickou Mule noj brinquedo mano Sé Noj brinquedo now Noj brinquedo É brincadegrico Noj brinquedo mano Mule noj brinquedo now Noj brinquedo now O Edu Live show Na TV Belas Aceitamos que somos TV Belas Feito com amor Para a sua casa